Com a vitória no Clássico, o Fluminense entrou de vez na briga por uma vaga na Libertadores. Sétimo colocado, o time do técnico Marcão chegou aos 43 pontos, um a menos que o Palmeiras, que é o sexto. Nesse momento, o Fluminense estaria fora da Libertadores, mas existe uma grande possibilidade de o G6 virar G7. Caso o vencedor da Copa do Brasil terminar o Brasileirão entre os seis primeiros. E também há a chance de virar G8 se o campeão da Libertadores também terminar na parte de cima da tabela. Santos e Palmeiras estão na semifinal da competição, ou seja, o Fluminense está ali no bolo. Legenda Adriana Zanotto